Essa é a segunda. Mas não acontece que todo mundo sabe. Depois que eu quando a gente virasse fora... Não, não. Não, não. Vai lá. Vai lá. Vinheta na solta. Aí, ó. Vai lá. 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 O que você tem que falar se lendo? Sá. Vai encontrar todos os... Vai acatar? Não. Doze. Vai contar pra ti. Três. Vai lá. Quatro. Seis. Cinco. É a última. Oito. É a última. Seis. Última. Oito. Oito. Vamos. Vamos. Vez. Vamos. Vamos. Vítimo. Vamos. Dois. Vamos lá. Agora anda aí, né? Não, mas é porque é que é o... É. 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 Anda mais aí, Gabriel. Anda mais. Agora acelera o passo. Vem correndo. Vem correndo. Vem. Sai no trote. Sai no trote. É. 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 É.